Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo básico pra vocês verem um pouquinho do meu dia a dia, aquele vídeo basicão, né? Pra vocês verem o que é que eu tô fazendo por aqui. Já vou começar mostrando pra vocês essa tábua de MDF cru. O meu marido fez pra eu poder usar como base de corte, né? E aqui em cima já tenho várias balinhas personalizadas que eu fiz pra dar pra minha mãe, que eu comentei com vocês aí em um dos últimos vídeos que eu postei no canal. Eu demorei fazer essas balas, gente, porque eu tinha encomendas pra fazer, então eu optei por fazer primeiro as minhas encomendas, né? E na hora que eu tivesse um tempo livre eu fazia as balinhas. Daí ontem eu fiz uma encomenda, já foi a minha segunda cliente aí que encomendou produtos de papelaria, já vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz pra ela. E aí eu fiz aqui 50 balinhas pra dar pra minha mãe, né? Entregar pras clientes dela. E essas balinhas aqui são com tema de agradecimento ao cliente. A arte dessas balas eu comprei no site Elo7 e olha só, gente, eu não sei se vai focar aí pra vocês, mas são muito lindas essas balinhas. Muito, muito lindas mesmo. E aí eu fiz ontem, né? Pra eu poder embrulhar hoje, né? Então eu já vou embrulhar e na hora que eu sair hoje pra fazer minhas entregas, eu já passo lá na casa da minha mãe e deixo pra ela as balinhas. Gente, um xodó muito, muito lindas mesmo essas balas. Olha só que fofura, gente. Ficou muito legal, né? E eu vou tá fazendo agora de todos os temas que o cliente me pedi, né? Pra eu poder vender aqui no meu espaço. E aí, gente, a minha encomenda de ontem foi esse... Deixa eu só tentar aqui o número da cliente, né? Eu fiz essa folha pra ela poder colocar na parede do salão dela, né? Do espaço lá onde ela faz unhas e eu achei que ficou muito, muito lindo mesmo. Eu não plastifiquei ele, tá, gente? Ele tá aqui só dentro de um saquinho daqueles que eu embrulho presentes, né? Natura, Avon, aquele saquinho celofane, né? Eu falo aqui, né? A gente fala aqui que eu uso pra embrulhar presente. Eu não plastifiquei porque eu não tenho a máquina pra plastificar, né? E na mão, dava pra eu ter feito, só que como eu tive a ideia só depois que eu já tinha cortado, né? Eu não quis fazer de novo, né? Mas aí eu vou conversar com a cliente, vou explicar pra ela. Eu acho que ela nem precisa tirar desse saquinho aqui se ela não quiser, né? Só dela pôr na parede assim mesmo já ficou super bacana. Essa arte não fui eu quem fiz, tá? Ela já tinha pronta. E aí eu fiz pra ela as etiquetas. Falta ainda fazer o furinho, né? Que eu vou fazer no cantinho de cá. A arte é a mesma, né? Da folha grande. E ela quis as etiquetas nesse formato. Foi a imagem que ela me mandou, né? Eu fiz como ela me pediu. Plastifiquei na mão mesmo. E aqui tem 27 etiquetas. Ela quis 27. Então, são 27 etiquetas e mais a arte aqui maior pra ela tá colocando na parede dela, né? E foi isso que eu fiz ontem, gente. Eu não gravei vídeo ontem pra vocês porque eu tava um pouco cansada, com o corpo um pouco dolorido. Meu braço tava doendo muito porque força muito pra cortar na mão. E eu tenho uma surpresinha pra mostrar pra vocês. Já volto. Como é bom ter um marido que te apoia nos seus negócios, né? Olha aqui, gente. O que que o meu marido fez pra mim? É uma guilhotina pra eu tá cortando aí os meus trabalhos de papelaria. E ela foi feita à mão, né? O meu marido é marceneiro. Já falei pra vocês, né? Já tinha compartilhado com vocês. E ele fez pra mim não precisar gastar agora. Porque eu não tenho como comprar outras máquinas agora. Já investi na impressora e é com ela que eu vou trabalhar por enquanto. O que eu não tiver, eu faço à mão. Eu posso terceirizar o trabalho, né? E mandar pra outra pessoa fazer pra mim, alguém que tem as máquinas, né? Papelaria, gráfica, né? Porque tem máquinas que eu não vou conseguir comprar agora de início. Porque são muito caras as máquinas de papelaria. Então, ele fez pra mim... A guilhotina, ela é a mais em conta que eu achei de máquina que eu tô precisando, né? Que eu tava precisando. Mas, gente, meu marido é maravilhoso, né? Amo ele demais. Mas, olha só o que ele fez pra mim. Então, já me ajudou muito, muito mesmo essa guilhotina, né? Caseira e artesanal. E foi ele que cortou pra mim as etiquetas da cliente. Então, a gente já viu que funciona. Eu cortei também os papéis da balinha, né? Que são papéis adesivos nessa guilhotina. E vai me ajudar muito, gente. Tô muito, muito, muito feliz. E aí, vou mostrar pra vocês aqui essa caixinha Avon que chegou. Eu tava dormindo, né? Meu marido que pegou pra mim lá no portão hoje de manhã. Deve ter batido aqui bem cedinho pra entregar. Eu não tô esperando pedir do Avon, não. Mas eu já sei o que é isso aqui. É um resgate do meu mundo Avon, né? E eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Porque é outra coisa que eu tô muito feliz em ter recebido. Hoje, sexta-feira, eu aqui recebendo o Mimo Avon. Eu tô muito, muito contente também com esse recebido de resgate de pontos, né? Olha só, gente. O que eu consegui resgatar na Avon. Ai, gente. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. Essa tá escrito. Eu faço a beleza acontecer, né? E eu já perdi algumas da coleção. Eu não sei o porquê que eu não ganhei lá os pontos. Não sei porquê eu não consegui. Mas eu tô resgatando as que aparecem pra mim. Eu não lembro se era cinco, seis canecas que tinha lá pra gente ir conquistando os pontos e resgatando. Mas eu tenho essa aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu tenho essa aqui, que é independente, determinada, empoderada e vencedora, né? Eu já tinha mostrado a abertura de caixa da Avon, onde eu mostrava essa caneca pra vocês. E agora eu consegui mais uma. Eu não coloquei no uso, gente. Fiquei com dó. Coloquei de enfeite aqui no meu cantinho de trabalho, né? Eu acho que eu vou deixar ainda as duas aqui de enfeite. Eu tô com um pouquinho de dó de usar. Porque elas são muito bonitinhas. Elas são pequenas, não é grande. Mas são lindas, né? E a marca, boa, viu, gente? É da Oxford, essas canetas. E aí, eu tenho agora duas da coleção Avon. Então, gente, eu vou fazer o furinho aqui das etiquetas da cliente. E vou embalar todas as minhas encomendas de hoje, que eu vou estar entregando. Eu tenho também duas clientes esperando a arte, né? Pra eu enviar pra elas aprovarem. Pra eu já fazer também mais duas encomendas aí de cliente, né? E eu compartilho com vocês aí conforme for no decorrer dos vídeos, né? Espero muito que vocês estejam gostando. E aí, eu vou fazer também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, hoje é outro dia, só pra finalizar o vídeo que eu não terminei de gravar no outro dia que eu tava mostrando aí as encomendas pra vocês. Vim mostrar outra comprinha aqui e mais uma encomenda super fofa que eu fiz no dia de hoje, gente. Comprei esse pacote de papel branco, 180 gramas. Ele é maravilhoso, né? Eu acho que ele é tipo uma folha sulfite, só que grossa, porque não tem nome, né? Ele simplesmente é um papel branco, 180 gramas. Maravilhoso, foi com ele que eu fiz a encomenda de hoje e já já eu mostro pra vocês. Aguardem a surpresa. Comprei mais um pacote de balinhas já pra deixar aqui pras próximas encomendas, porque eu já usei todas as balas que eu comprei, que eu mostrei aí pra vocês nos últimos vídeos, né? Graças a Deus já saiu encomendas de balinhas por aqui e comprei esse pacotinho de saquinho transparente na medida 10x14 pra poder colocar minhas encomendas menores, né, gente? Foi super baratinho e vale muito a pena, né? Ele vem bastante unidades, 50 unidades. E olha só que encomenda fofa que tá aqui pra eu entregar daqui a pouco, gente. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, porque eu tô muito feliz, são os meus primeiros convites de aniversário e olha só que lindo. A cliente mandou pra mim mais ou menos a ideia dela, né, e olha aqui o que foi que eu criei por aqui. Claro que não é ideia minha, né, mas eu criei tudo do zero, né, todo o molde, os papéis, né, fundo, arte e tudo mais. Então, ficou super lindo, eu tô apaixonada, né, uma pena que não foca muito bem aí no vídeo pra mostrar pra vocês, mas o fundo dele, olha, essa borboleta, ela é floral, né? Ficou muito lindo, muito lindo mesmo. E aqui já estão prontos os convites da minha cliente, né? Eu fiz esse mimo também pra dar pra ela, que é o mimo que eu tô dando pros clientes aqui no momento que estão comprando comigo. Exceto os clientes que estão comprando balinha, que eu preciso ainda de uma ideia de mimo pra eles, né, mas eu tô entregando esse mimo pros clientes aqui do meu espaço, do meu ateliê. Então, essa balinha eu fiz agora mesmo pra entregar pra cliente, gratidão pela confiança e o meu cartão de visitas embaixo, né? E muito legal, né, gente? Espero muito que gostem desse vídeo, espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo!